MC Blaserdon, MC Lebron, Estúdio DJ Menor, vai segurando, Popo Zero! Olha a Piniquete na praia de Ipanema, roubando a cena, roubando a cena Eu de Big Game, põe de Polo Play, ela me deu mole e eu conquistei Eu mostrei pra ela os brasileiros da vida, o Otombalas, a Capitiva Ouro, o Branco e o Nike dos Novos, o Funk trouxe o meu tesouro Na barra da Tijuca, eu vi ela de Top 10, atriz de novela Eu do meu estilo, vagabundo, Janel Dior, que é absorvente Num pulso, um cartier, um pateque Felipe, estou cheiroso, cheio de grife Hi-Fi, tablet, top do momento, gravei um show dentro do cruzeiro Ela quer beber o uísque green leiro, vestido é de hard, seduz com cabelo Pô, poção do Warpag Grandão, vem se eu gastar mais de um milhão Pô, poção do Warpag Grandão, vem se eu gastar mais de um milhão Pô, poção do Warpag Grandão, vem se eu gastar mais de um milhão Pô, poção do Warpag Grandão, vem se eu gastar mais de um milhão Cidade tira dentes, zona leste é só blindão É o Blasterton MC Legão Olha a piriguete na praia de Ipanema Roubando a cena, roubando a cena Eu te peguei, pedi pó no play Ela me deu mole e eu conquistei Eu mostrei pra ela os prazeres da vida O Otão Palace e a Gabi Diva Ouro branco e Nike dos Novo O fã que trouxe o meu tesouro Na barra da Tijuca Eu vi ela de top 10 Atriz de novela Eu no meu estilo Vagabundo, Chanel, Dior E Absoluti No curso um cat e erro O fato é que Felipe Estou cheiroso Cheio de grife Hi-Fi e tablet Top do momento Gravei um show Dentro do cruzeiro Ela quer beber Um whisky do Ilebo Vestido é de hard Seduz com cabelo O poção e o arpeg grandão Vem se eu gastar mais de um milhão O poção e o arpeg grandão Vem se eu gastar mais de um milhão O poção e o arpeg grandão Vem se eu gastar mais de um milhão O poção e o arpeg grandão Vem se eu gastar mais de um milhão Cidade tira dentes Zona Leste é só blindão É o Blasterton MC Letron Cidade tira